O Palmeiras é por ali, né? Então acho que com a marcação forte ali em cima a gente pode conseguir deter essa jogada. Vamos ouvir o comentarista Orlando Duarte, o Eclético. Boa noite Orlando. Boa noite Silvio, boa noite amigos do SPT. As qualidades do Grêmio todos sabem quais são. Defende-se bem e contra-ataca com perigo. Ele tem uma jogada de escanteio muito boa com Jardel no segundo pau. Ele tem jogadas em que o Paulo Nunes e o Jardel confundem a defesa e os cruzamentos da esquerda são para Jardel do outro lado. Agora Jardel hoje não tem o Roger para cruzar. As qualidades do Palmeiras? Velocidade técnica, descida rápida. Descida rápida com os laterais e finalização de todos. Então nós teremos aqui, Silvio, um grande jogo de futebol sem dúvida. Jogo duro sim, como disse o Rivaldo. Mas eu confio no Wilson Sousa Mendoza para bem dirigir a partida, Silvio. Wilson Sousa Mendoza foi falar com o técnico Luiz Felipe Escolar e é o que parece que vai falar com o Wanderlei Luxemburgo também. É verdade. Olha só o que está chovendo de copo de água em cima do Luiz Felipe Escolar. O Escolar que já está com o hematoma no olho direito porque foi jogar futebol e acabou recebendo uma pancada. E ele continua na área técnica só aguardando uma orientação do Wilson Sousa Mendoza. Wilson, o que se pode fazer em uma situação como essa? Vamos ver o chefe do policiamento, ele vai tomar as providências juntamente com o delegado. Olha aqui, vai tomar providências antes de ouvir o Luiz Felipe aqui. A cabeça dele não adianta mais. O cacalo que está falando. Ah, que depois que levar uma pancada na cabeça não adianta mais. Luiz, assim é difícil para você, né? Não, não, está bom, está bom, está ótimo. Não, está tudo bem. Eu só não quero é sair quando eu estiver no momento de jogo para não prejudicar ninguém. Tudo bem. Ótimo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, não tem problema. Não tem problema, está tudo bem. É difícil para você assim, né, Luiz? Não, tudo bem. Eu acho que esses torcedores daqui não sabem que o Palmeiras vai jogar lá. Ah, se nós quisermos tomar atitude igual. Só que lá em Porto Alegre nós não agimos assim. É errado. É errado, mas tudo bem, eles que atirem. Isso é bobagem, daqui a pouco machuca alguém aqui. Hoje pode ser eu que eles têm a raiva de mim. Amanhã pode ser um outro companheiro deles aqui. Deixa para lá. Você já levou água, já levou um monte de coisa. Eu estou vendo que você está molhado. Tudo bem, deixa assim, deixa assim. Tá bom, senhora. Eu acho que o Luiz Felipe está coberto de razão. Vai ter um jogo de volta lá e o que acontece aqui pode ser aumentado lá. Então vamos botar a cabeça no lugar, moçada. O que é isso? Isso aqui não é uma guerra. Nem só por isso, Silvio. É uma questão de sociabilidade. É uma questão de respeito a um profissional. É a meia dúzia de torcedores que nunca respeitam a ninguém. Então isso não pode acontecer, como aconteceu em Criciúma e outras oportunidades. Eu lamento sinceramente. Silvio. Vai. E tem mais um detalhe também. Eu estou aqui ao lado do Wanderlei Luxemburgo e ele sabe, e o Luiz Felipe estava dizendo lá, Wanderlei, que isso pode acontecer lá também, quer dizer. Então ele não quer que aconteça isso aqui diante dos torcedores do Flamengo. Você certamente não concorda com esse tipo de coisa. Claro que não. Isso aí não leva a lugar nenhum, né? Agora, jogar para lá também, dizendo o que vai acontecer lá, esse tipo de ameaça também não é uma coisa boa. Acho que nós temos que deixar os jogadores dentro do campo, jogar bola, a torcida compreender que não adianta esse tipo de pressão, que chegar ali dentro, são os jogadores que resolvem, não somos nós. Até porque o Palmeiras está preparado. Claro, tanto o Palmeiras como o Grêmio. Tem tudo para ser um grande jogo. O senhor Wilson Souza Mendoza está tomando as últimas providências com relação ao posicionamento e a proteção que deve ser dada ao técnico do Grêmio. Já foi falar com o Veloso, já olhou para cá, olhou para lá. O Danley preocupado também. E parece que está tudo em ordem. Em São Paulo, com 17 graus de temperatura, são 21 horas e 39 minutos. Se vocês virem, por exemplo, um vazio no campo do Palmeiras, é que aquela parte está interditada por problemas do Contru. Acerte o seu aí, que eu vou arredondar o meu aqui. Esta parte está interditada. O senhor Wilson Souza Mendoza está esperando arredondar 21 horas e 40 minutos, o horário combinado para o início desta partida aqui no Parque Antártica. Vamos lá, Wilson. É só soprar. Está valendo. Hoje você segura o seu coração, já chama para perto de você a sua Brama Shop. Esperamos que os 22 lá embaixo não tenham consciência de que estão fazendo um espetáculo esportivo. Nada mais do que isso. E todas as janelinhas dos prédios que estão circundando o Parque Antártica estão ligadas. Quem não vê no SBT, vê na janela. A tentativa do Palmeiras chegou a convulsão, marcada a primeira infração contra a representação do grande. Alô, moçada, vamos piscar. Obrigado. Obrigado. Quem está piscando aí sabia que eles iam piscar. Foi só falar, eles piscaram. É uma falta que leva muito perigo contra o Marco Gaúcho. fica no pé da Cajanana, direito o guarda-metas Danglei. Perto da criança, o seu Wilson quer a marcação do Goiano que chega ali na barreira. Ele quer dois no biombo para ele poder ficar atrás do buraco da fechadura. Lá vai ela! É. Chegou bem o Palmeiras e é o tiro de meta que favorece a representação do Parque Antártica. O que aconteceu aí, senhora? É, foram duas bolas colocadas dentro do campo e o juiz está dizendo para o Danglei o seguinte, não vem fazer catimba porque você poderia ter colocado uma bola fora. Está dando uma dura nele, hein? O árbitro está certo e o profissional está errado. Ele tinha que repor a bola em jogo que estava mais próxima à sua pessoa. Silvio. Ao vivo. Quero só repetir aquela informação que existia uma preocupação da diretoria do Grêmio em relação ao rigor do Wilson de Souza Mendonça. Foi ele que apitou aquele Palmeiras 2, Grêmio 2, expulsou 5 jogadores, 3 deles do Grêmio, porque o Grêmio hoje tem 5 jogadores pendurados e se um deles tomar cartão amarelo, com certeza não vai atuar no jogo de volta em Porto Alegre. É, mas foi ele que apitou também aquele Atlético Mineiro em Palmeiras, lá onde ele tomou uns pés do ouvido, lá. Olha o trabalho aqui atrás da equipe do Grêmio com o Carlos Miguel na marcação como lateral esquerdo. Vai balançar o esqueleto o Carlos Miguel. Aliás, seria de bom ao Vitre até... Olha que boa, a bola é metida para o Miro do lado de lá, chega o Palmeiras vai meter aqui no meio do pagode e Luizão na puta da bota com certa Rivarola. Seria até de bom ao Vitre que o Palmeiras trocasse de camisa no segundo tempo. Camisa listada do Grêmio. Camisa listada do Palmeiras, quem tem televisão preto e branco vai dar uma confusão na nada. Em relação a essas camisas aí, eu estava bem perto quando o juiz pediu para os times mostrarem as camisas que iriam jogar. Aí ele pegou a camisa do Grêmio e levou até o vestiário do Palmeiras. Só que aqui o mando do Palmeiras o Grêmio deveria trocar a camisa. Mas houve um acerto entre os dois clubes de jogarem os dois com essa camisa. É uma pena. É realmente uma pena. Poderiam ter trocado de camisa. Confunde um pouco o pessoal que está em casa. Já saiu um problema aqui, viu senhor? Qual é o problema? O problema é o seguinte que o Cacá, o diretor de futebol do Grêmio, está reclamando que dessa atitude se colocar seis bolas à disposição do jogo. Essa medida que só é usada aqui no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Caúcho são só três bolas. Então ele está reclamando com o representante do jogo. Usou-se no Rio Flamengo Internacional Copa do Brasil. Está aquele lado lateral para a equipe do Palmeiras com o Júnior. Tentativa de chegada lá do João Antônio. Olha a boa descida do Grêmio daquele lado. Se safa o Palmeiras. Trabalhou bem ali no meio o Amaral. Tem o lado esquerdo do Palmeiras para sair. A medida de bola do Rivaldo vai se metendo pelo meio o Luizão. acompanha a Miriam. Ele está ali na boquinha da garrafa. Bem de novo. Tira lá de dentro o Rivarola. Boa metida de bola para o Palmeiras. Vem aqui o Luizão está no meio. De novo o capitão da equipe do Grêmio. Lá vai ela. É tiro de meta que favorece a equipe gaúcha. Atlanta 96 no SBT as Olimpíadas valem ouro. Brama Shoppe a número 1 nas Olimpíadas. Não esqueça que no próximo domingo tem mais alta velocidade com os especialistas Teu José e T.T. Gomes. Olha o Carlos Miguel. Capitão Cafu tentou por ali o Djalminha. Outra falta dessa vez foi cometida ali pelo capitão da equipe Gaúcha Luciano. O braço é feito pelo Flávio. Antes da passagem ali do Rivaldo. Mais uma falta. Você vai acompanhar a marca dos 5 minutos e 3 segundos. A marcada mais uma falta contra a representação gaúcha do Grêmio. Rivaldo. Ele tinha desmarcado do lado de cá ao Amaral. A preferência para o Kleber. E o Esticão lá na frente para ver se chega ao Miller. Como ele não chega o lateral vai favorecer o Arce. Rombeiras também tem dois jogadores pendurados com dois cartões. Um deles é o Kleber e o outro é o Cafu. O jogo de volta será em Porto Alegre de Iacete. Olha que boa bola do Grêmio. Pode mandar o espeto daí. Abertura para Paulo Bala. Vai meter aqui no meio do pagode. Kleber. Meteu o penacho nela. Era o Rivaldo que chegava. Veio buscar aqui atrás Luizão. Como instrução marcada ele marcou falta. Uma falta do Luizão que vai tomar cartão amarelo. O Petri. Ele estendeu o braço para trás e acabou acertando o jogador do Grêmio. Imediatamente houve a pressão dos jogadores gaúchos e o Luizão recebeu o cartão amarelo. Ele não estendeu o braço para trás ele deu uma cotovelada no jogador gaúcho. Foi isso que ele fez. Tomou o segundo cartão. Então você viu na repetição aí a intenção que teve o Luizão de dar. E está aí o cartão amarelo confirmado para o centroavante número 9 da equipe do Palmeiras. No próximo domingo o grande prêmio de Milwaukee da Fórmula Indy. Domingo duas da tarde ao vivo. Transmissão de Luiz Carlos Azenha nas reportagens com a participação dos meus colegas de trabalho Teu José e Dedê Gomes é circuito oval de novo a velocidade no domingo do SBT. está sozinho ali pelo meio Carlos Miguel abre pelo lado esquerdo a insistência do Amaral acabou marcando falta do Palmeiras encostou para ir para cobrar essa goiana você vê na repetição vamos ver que nada dessa vez não foi nada Miguel ele está tentando vou explicar o que o Wilson de Souza Mendoza está tentando é não dar vantagem nos primeiros 15 minutos porque ele está certo ele quer mostrar que ele toma a conta do jogo que ele é o árbitro que tudo isso ele está marcando tudo está botando ordem na casa né meu filho Amaral lá dentro um biombo de dois veja onde é que está colocado o Veloso e o Paulo Nunes chega por ali vamos ver o que o Veloso vai fazer lá na frente Veloso o papai não gostou dessa não o Veloso Paulo Bala do lado de cá inversão do ataque do Grêmio metida de bola do João Antônio esse cantanho que favorece a representação gaúcha a 8 minutos de 21 com 0 a 0 no Parque Antártica lá vem o capitão Luciano para o meio do pagode do Palmeiras ele está chegando aí com a número 4 esta é uma jogada perigosa são jogadores altos que cabeceiam bem chegou também por ali o Rivarola número 3 e o Jardão aí ó olha onde é que está o número 9 vamos ficar de olho nele se arruma o Palmeiras Veloso manda todo mundo sair lá vem ela de novo olho no lance vai ficar de graça aqui para a zaga do Palmeiras sair jogando tem realmente o Grêmio para decidir as coisas logo no começo Rivaldo tem aberto pelo lado de cá Amaral ali pelo meio de Jalminha tem do lado esquerdo o Júnior bateu nele a primeiro o Flávio e o Miller ainda deu sorte hein que deram um presente hein Miller Amaral Rivaldo Rivaldo bom presente atrás conserta João Antônio Miller Flávio sai tem o Júnior aberto na frente só o Luizão vai sair de graça para o guarda-metas Danley 9 minutos e 40 pelo relógio do Luiz Felipe Scolari eu quero a opinião do comentarista Orlando Duarte começou melhor o Palmeiras o Grêmio agora reagiu está equilibrando a partida já tem uma força no ataque que é surpreendente não há marcação especial da defesa do Grêmio sobre ninguém do Palmeiras o Palmeiras também não faz marcação especial o Palmeiras precisa acelerar o seu ritmo se quiser vencer esse bloqueio maciço defensivo do Grêmio daquele lado não tem ninguém de ver ele vai ficar a sobra aqui atrás com Dan Danley Danley nome complicado fugou no cangote do Júnior Paulo Nunes no bico da bota do Kleber a procura do Luizão subiu foi falta está certo está certo Atlanta 96 no SBT as Olimpíadas valem ouro Top ação e emoção é uma falta que leva muito perigo o arco gaúcho veio lá de trás na tentativa de aproveitar o zagueiro Sandro partiu para a marca de pênalti número 3 olha nego não tem pressa o arqueiro do Grêmio na repetição você observa a boa saída do arqueiro gaúcho Paulo Bala está por ali e agora e agora deu sorte o Palmeiras a de Jaminha esta é a jogada predileta chegou o Luizão rachou rasgou por baixo conserta a equipe do Grêmio vamos para 11h22 0x0 no Parque Antártica Kleber vai deixar para o Veloso não vai não é malandade vai aqui trabalhar com o Cafu do lado direito o capitão do Palmeiras marcação do João Antônio em cima dele trabalho de Djalminha esforço do Amaral nessa bola foi qualquer coisa impressionante sozinho Dinho furador de cor olha o presente que ele deu para o Conceição veio o Palmeiras vai meter o charuto dali na hora travou arrumou consertou a casa gaúcha Paulo Nunes houve toque ali no meio que eu vi anotação também feita pelo senhor Wilson de Sousa Mendoza daqui a pouquinho vocês vão ver as luzinhas dos prédios aqui todo mundo piscar fica com a mão no botão aí moçada Paulo Bala lateral que vai favorecer a representação do Parque Antártica aí aí ó vai queimar a lâmpada pode parar pode parar para é que se ele queima a lâmpada aí fica virada de jogo de Flávio daquele lado de tem o Júnior tenha descido o Kleber o Kleber tenha bem aperto na ponta esquerda ao glorioso e simpático Luizão que fica com essa sobra lá vem Luizão olho no lance na Araga consertou lá atrás a saga do Grêmio Ceará um detalhe eu vou falar para você o que que é mais um pouquinho o Luizão faturava o primeiro gol do Palmeiras já fez oito oito nessa copa desmancha-se aqui atrás a retaguarda do Grêmio fica a sobra com o Cafu o Cafu tem no meio o Flávio o Flávio tem Júnior do lado esquerdo preferência no meio trabalha a Miller agora sim ele viu lateral tem uma bela em Brasília para desfilar lá vem o Palmeiras Luizão na meia lua lá vem ela para o meio do pagode no cucuruto do capitão gremista fez a falta fez a falta aí o que fez filho fez a falta filho olha minha nossa senhora outra vez começa a se complicar a zaga do Grêmio e a galera pega fogo no Parque Antártica e Jalminha vai mandar o charuto o olho no lance é é isso aí olha só a festa que faz a torcida a torcida do Palmeiras quando o técnico Luiz Felipe Scolari já se levanta do banco Petri ele pede uma atenção principalmente ao Cafu ele pede que o João Antônio abra um pouco mais aqui na esquerda para segurar a marcação do Cafu segundo o Luiz Felipe o Cafu jogador mais perigoso no ataque do Palmeiras como lateral claro né aliás um detalhe tático Silvio é que o Antônio João Antônio ele marca o Cafu sim mas quando isso não acontece a marcação é feita pelo Paulo Nunes que também vai marcar o Júnior porque elimina a descida dos laterais do Palmeiras que é uma descida sempre perigosa para qualquer time que enfrenta o Palmeiras Silvio naquele lado o Rivaldo fica esperando atrás Júnior fica aqui no meio com ela Flávio Conceição que tem aberto na direita o Cafu atrás Amaral desvio foi feito pelo Djalminha sobre fica com o Miller fez a falta está certíssimo o árbitro ele jogou o corpo dele inteiro em cima do zagueiro do Grêmio 0 a 0 domingo tem mais velocidade no SBT tem um grande prêmio de 1.008 de Fórmula Indy as duas da tarde Veloso ela vai na direção do Luizão a marcação é feita pelo Luciano a sobra do Carlos Miguel ali atrás vai ter que jogar com o peito o Dundley agora sim na direção do Paulo Balo o Jardel está por ali também o recado do Bandeleiro do Xemburgo deu para o Cafu para o Veloso sair jogando não quer que deixe o chutão assim não pega Sandro Cafu abre Amaral pede na frente no vazio vem buscar atrás de Jalminha lá Luizão marcação do Luciano olha onde é que foi parar o Sandro olha o Miller se mandando o toque foi do Djalma vai meter na boquinha da garrafa o que que eu vou dizer lá em casa seu o que que eu vou dizer lá em casa Vivaldo imagine você andando de Fiat 1 0 novinho cheirando a tinta como diria o nosso Sargentelli diz que agora 0900 0900 0836 para a vitória do Palmeiras ou 0900 0839 para a vitória do Grêmio se você acertar você ganha um e é de 1 a ligação custa 3 reais e no fim da Copa do Brasil um super prêmio um apartamento ou uma casa no valor de 100 mil reais ligue agora e se terminar empatado todo mundo entra no bolo quanto mais você ligar maiores são as suas chances de faturar essa casa porque no final da Copa do Brasil todos que ligaram todos todos que ligaram vão entrar no sorteio da casa ou do apartamento é por Luizão tem cartão amarelo já o comandante de ataque do Palmeiras a marcação é feita pelo Dinho hum bem Dinho limpíssima a jogada Carlos Miguel a marcação do Amaral olha que azar deu Miguel Luizão meteu no buraco do outro lado Bernei ficou vendo a banda passar e olha vou contar pra você a bronca que o Djalminha deu no Luizão foi uma vida tá dando ainda ela tá dando ainda era pra bola vir pra trás que ele tava livrinho livrinho pra tentar o gol agora o Grêmio é realmente muito difícil vai subir aqui Cafu a marcação é dura também em cima do Luizão mais uma falta do comandante do Palmeiras pendurado com dois cartões amareles no time do Grêmio tá o Luciano número 4 o Dinho número 5 o Goiano número 8 e o Paulo Lunes número 7 ele acabou marcando uma falta prejudicando o Palmeiras porque o seu Cafu levou vantagem errou diria Amário Vianna errou ele não observou o Leid Vantagem agora ele não pode observar em nenhum istante tem que marcar a falta Djalma Amaral ficou O Flávio trabalha O Kleber está atrás Lá na frente Miller Marcação do João Antônio fungando no cangote dele Ganha escanteio A representação do Parque Antártico O Kleber vai lá para dentro O Sandro vai lá e a molecada torcendo Alô, amanhã eu quero todo mundo na escola Viu? Fazendo lição, dente escovado E acorda cedo moleque Olha, enquanto acontecia esse lance Essa cabeçade, essa defesa do Danley O Amaral estava aqui no banco Conversando com o Vanderlei Luxemburgo O que é que ele pediu? O time está um pouco afoito Ele quer o time jogando mais no padrão Tocar um pouco mais a bola Trabalhar um pouco mais a bola E perder um pouco essa coisa de afoitice Daqui a pouco vamos ouvir isso aí Da palavra do técnico do Palmeiras Meteu na caixa Luizão Na corrida para o Miller Do lado de cá chega a Cafu Ali com a cara no edredom Está o guarda-metas Danley E foi isso que o homem gosta Ele bateu palmas nessa jogada Exatamente isso que ele gosta Trabalhar a bola Mete o bico nela O arqueiro do Grêmio Procura o Jardel Desmarcado Completamente solto Centro-lavante do Grêmio lá na frente Carlos Miguel É O Palmeiras começa a procurar E abrir espaço aos 20 minutos Falta Está na hora de você aproveitar E comprar o seu tempra de 16 aulas Olha Essa moleza Vai acabar já já Você pode chegar mais perto Do seu tempra agora Atlanta 96 No SBT As Olimpíadas Vara em Ouro Tempra Agora Mais perto de você Vamos para 20 minutos e 32 Ao vivo no SBT 0 a 0 E agora o técnico Luiz Felipe inverteu Colocou o Carlos Miguel Como um ponta esquerda Aqui na marcação do Cafu E colocou o João Antônio Um pouco mais atrás Como lateral esquerda Justamente essa marcação É flutuante Ou com o João Antônio Ou com o Carlos Miguel O Grêmio tem um líbero O Rivarola Tem uma marcação de 4 homens É difícil Então o Palmeiras tem que ter Essa tranquilidade Que o Vanderlei de Schermann Está pedindo A foito Ele não chega a lugar nenhum O Grêmio tem um bom time E o seu contra-golpe É sempre perigoso Silvio Luiz Não conseguiu evitar O lateral favorece a representação do Grêmio E eu estava explicando ali O Wilson Que ele deu vantagem para o Paulo Nunes Ele vem de novo lá o Paulo Bala Outro dia eu combinando Estava conversando com a minha amiga Hebe Camargo Que eu falei que o Tafarel Parecia uma espiga de milho O cabelo dele E o do Paulo Nunes Hebe Não parece um sabugo também? Não, olha Mas ele O do Tafarel É um sabugo De milho amarelo E o do Paulo Nunes É um sabugo De milho vermelho Olha aí Sabe como é que chama O corte dele, senhor? É, corte em inglês Corte em Babalu Corte em Babalu Olha o Benjamin aí Pega só o abraçando Tem o Cafu do lado direito Ih Pegou a marginal Vai a marcação João Antônio em cima dele Presente foi dado Para o Luciano Lá vem o contra Gope Gaúcho Toca Goiano É E o Sandro chegou Meio diferente Nessa bola, hein Pedro? Chegou e deixou uma marca Lá na coxa do Jardel Tá bem arranhada Chegou já agarrando com unhas Não com os dentes Mas com as unhas sim Daqui a pouco vamos ouvir O técnico Vanderlei Luxemburgo E logo em seguida O técnico Luiz Felipe Scolari Tá parada Tá marcada Uma falta muito perigosa Olha o pau cantando aí Olha o pau cantando aí É, e a falta E a falta realmente foi dura E os jogadores do Grêmio Chegaram juntos Sabem que o Kleber também Com certeza sabem, né? Que o Kleber tá pendurado E vai receber o terceiro cartão amarelo dele Fica fora do jogo em Porto Alegre E você acompanha a repetição A falta que fez por trás O jogador número 4 do Palmeiras Vamos completando 23 minutos e 6 segundos O meu celular gradiente está desligado Por favor, deixem o recado na caixa postal Vai falar com ele, Peter? Aproveita o Luiz Felipe Que ele tá ali conversando Com o João Antônio Aproveita que o Luiz Felipe Tá passando uma orientação Pro Liga aí Pro João Antônio Luiz, até agora O que você tá achando do teu time? Tá bem, tá bem posicionado Acho que nós proporcionamos Duas ou três vezes No nosso erro A possibilidade do Do Palmeiras Mas no restante Tá bem organizado E essa marcação João Antônio Carlos Miguel Vai continuar alternando, né? É, por enquanto Nós vamos alternar Será que o engravatado Vanderlei no Xerburgo Tem a mesma opinião, será? O Vanderlei tá dando instrução Nesse momento pro time dele Então vamos chegar aqui pertinho dele Ele tá pedindo pra gente Um pouquinho de calma Aliás, elegantemente vestido Pelo amor de Deus Vamos levar a bola pra cima Do 5 e do 8 Do Dinho e do Goiânia Eles estão com cartão, porra Tomina a bola e vai jogar Não precisa falar mais nada, né? Ele quer obter o terceiro cartão Do Dinho e do Goiânia Para compensar Esse terceiro cartão do Kleber É uma partida em que se exige, Silvio Paciência O Palmeiras está errando Muito espaço ofensivo E está exageradamente nervoso É uma falta que leva perigo Ao arco do Palmeiras Observem só o biomo Que armou o Veloso Que fica ali no buraco da fechadura Dá uma olhada só Lá vai ela Pegou a rebarba E como digo pra você Hoje você não tá assistindo O nosso Na reprise do Antônio Alves Taxista Que nós estamos assistindo Palmeiras E Grêmio Mas amanhã Você vai assistir o capítulo De hoje Você não perde nada Aliás Você vai ver o capítulo de ontem Mas o capítulo de hoje Porque ontem teve o Internacional Ou perdão Teve Cruzeiro e Flamengo Um a um Então você vai ver amanhã Os dois capítulos Aliás Tem um amigo meu Que falou Quando viu O Fábio Júnior na Hebre Ele falou assim Meu Deus do céu Como está um gato Fábio Com aquele rabão de cavalo Ele sai daí Juquiri Que isso Até lá pro Cafu Hummm O Rivaldo meteu ali Em cima do Dinho Tá bom Rivaldo Fez uma Mas na segunda Né meu filho Kleber Se arruma o Palmeiras Tenta trabalhar com o Flávio Conceição Desmança Aqui atrás João Antônio Amaral Meteu no vazio Pro Cafu Descer do lado de cá Tiro de meta Determina a arbitragem Do senhor Wilson Souza Mendoza Já vamos para 26 Redondinhos Do amigo Vocês ficam ouvindo aí Vocês não tem televisão Vai tomar cartão Ou não vai será Não vai não Mas está pedindo Pelo amor de Deus Um cartãozinho E o Evanderlinho Luxemburgo Não está gostando do time Não está gostando Está gritando bastante Agora irritado o Vanderlei E Vanderlei irritado Vou contar uma coisa Virada de jogo Do Dijama Ela veio com muito efeito Quando o Vanderlei Luxemburgo Não entendeu Mas quem marcou o impedimento Não Ele marcou tiro de meta Senta meu filho Senta que o Leão é manso O que eu estou percebendo aqui Pelo que o Vanderlei Está conversando no banco Inclusive com o pessoal A gente fica com a orelha em pé É que é o seguinte Ele está Ele acha que o Palmeiras Não está jogando O que poderia Estar jogando Entendeu A estratégia de jogo Do Palmeiras Não está errada Mas o que está errada É a técnica Os jogadores estão errando Passos Os jogadores estão errando Finalização Mas é o Palmeiras E o Grêmio está jogando muito bem Chegou por ali O Palmeiras Luizão Na hora Trava por baixo Com certa Rivarola Pegou a rebarba Djalminha Fizeram falta nele Ele marcou Marcou uma cotovelada Do zagueiro Arce Em cima do jogador Do Palmeiras Que você vai ver Na repetição agora O Djalminha foi Tomou a cotovelada Ele acabou marcando O Ceará Exatamente o que aconteceu E agora Nesse exato momento Olha o Vanderlei Você pode ver o Vanderlei falando Ele está passando orientação Eu acho que é Para o médico Exatamente Eu acho que o médico Vai conversar com o pessoal Lá mais perto Ele não está conseguindo Passar o que ele quer É uma falta Que leva muito perigo O Marco Gaúcho Vai ficar atrás Do seu biombo armado Guarda-metas Dungley Ele quer Cinco na barreira O último Foi que chegou ali Foi o Jardel Muito perigo Esta cobrança de falta Está suspenso O Oscar Nem respira Lá em Porto Alegre Olho no lance Tenta pegar a sobra Daquele lado Júlio Vai meter no meio Do pagode de novo Do lado de cá Está passando Opa E pareceu uma falta Em cima do goleiro O Vanderlei Perfeitamente Foi o que ele marcou E agora o Vanderlei Aproveita E dá um É mais Mas pegou É foi Terceira não Pegou Vou contar Com ele Para você E o Kleber Subindo em cima dele Negou Isso é uma trombada Atlântica no Atlântica noventa e seis No SBT As Olimpíadas Valemouro Gradiente O primeiro mundo No Brasil Vinte e oito minutos Cinquenta e dois segundos Redondo Zero a zero No Parque Antártica Orlando Duarte Se ouviu O que está acontecendo É que o Grêmio Que eu vi Em cinco Oito oportunidades Este ano É um time de competição Ele ganhou o torneio Em COBE É um time Forte na defesa Seguro No meio campo E que tenta O contra golpe Hoje ele está tentando Pouco Porque a defesa Do Palmeiras Também é boa Qual é a força do Palmeiras Velocidade Passe Deslocações É a técnica individual Aliada a estratégia De jogo Mas o Palmeiras Não está conseguindo Furar o bloqueio Defensivo do Grêmio Só conseguirá Com tranquilidade Com paciência E o Grêmio Vai continuar buscando Sempre o contra golpe Jogando uma boa partida Aqui no Parque Antártica E o Grêmio Que veio sem o Roger E sem o Adilson Que estão suspensos Evidentemente Fazem muita falta Esses dois jogadores Tenta ser mal O Palmeiras Com o Rivaldo Pede ali No meio de Jalminha Vai encarar O capitão Da equipe do Grêmio Tomou o pau Arbitragem De perto Diz que não foi nada Foi na bola Daqui a pouco Vou ver o lance Outra vez Vamos para a meia hora Está aí A marca dos 30 E o placar De 0 a 0 No buraco Chegou o Jardão Um Petrim É O jogador Sandro Apenas Observou a bola Protegiu a bola Para a linha de fundo E o Grêmio Tem sido uma asa negra Na vida do Palmeiras Eliminou o Palmeiras Da Copa do Brasil No ano passado Com dois empates Dois a dois No Parque Antártico E um a um No Olímpico Da Libertadores Cinco a zero No Olímpico E cinco a um Para o Palmeiras Aqui no Parque Antártico E além de tudo isso Da Copa do Brasil De 93 De 93 De Ouro Vai ligando Até agora Não está dando nada Experimente 0900 0108 36 Olha Hum Se você acha Que dá o Palmeiras Se você acha Que dá o Grêmio 0900 0108 39 Paga 3 reais E concorre A um Fiat Novinho Novinho Custa 3 reais Eu falei No final da Copa do Brasil Uma casa Ou um apartamento Para você Tentou desarmar ali Dinho Fez a falta Desarmar Silvio Ao vivo Tem batata aí Batata Tem batata Falou da batata A fome está monstra Tem batata Intimidada Batata Rolfo Intimidada É a falta Vamos para 31 e 48 0 a 0 Cobrança feita Pelo Danley O presente Foi do Dinho Para o Miller O rival Acompanhou O Miller Desesperado Para que devolvessem A bola para ele Põe a mão Na cintura Agora olha Mas como é que é Meu companheiro Como eu diria E está faltando Quem para animar Essa torcida Do Palmeiras Que está meia calada Está faltando O Roque Ele que anima O auditório Do Silvio Santos Tem que ir para animar Os caras estão quietos Orlandão Roque 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 A torcida tem um comportamento Estranho Está quieta Porque o Palmeiras Porque o Palmeiras Está jogando mal O Grêmio Está jogando O seu futebol E complica A vida do Palmeiras Ó E como complica Se não é o Kleber Lá atrás Arrumar a casa verde De Jaume Devolução feita Pelo Rivarola Apanhou lá no meio Vai se desmarcando Ailton Para receber Se manda também Lá na frente Paulo Nunes Onde é que está O Carlos Miguel Vai tentar O charuto Daí Atlanta 96 No SBT As Olimpíadas Vale em ouro Ruffles Mais disputada Do que medalha de ouro Temos um super intervalo Para você Logo após o primeiro tempo De Grêmio Palmeiras Até agora 0 a 0 Saiu não Balançou o esqueleto Cafu Marcada a falta Em cima do Kleber Quem é que estará Em companhia Do doutor Osmar de Oliveira São dois super craques Dois super craques Posso dizer a você Que um deles é internacional E é da seleção brasileira Porra Cafu Tá certo que ela bateu No João Antônio Vai para a cobrança Do lado de Cadiz Já estamos com 34 0 a 0 Segura ela Pepe Olha o Sandro Chegando Olho no lance É Chegando Meu filho Amanhã Você vai ver Olha a pipoquinha Dá uma pipoquinha Para ela Filha Te dá Dá na boquinha dela Faz que nem O taxista Antônio Alves Ela não é muito chegada Numa pipoca Ela prefere Minduim Então para trás Rivaldo O presente foi para o Paulo Nunes Consertou Flávio Conceição Bem-vindo Rivaldo O Djalminha Está no meio O Miller lá na frente O Luizão Nas costas do Miller É impressionante A vontade que tem De jogar o Paulo Nunes Djalma O Amaral Está desmarcado O Sandro joga O Cafu recua Se manda agora O lateral direito Capitão do Palmeiras Luizão Chegou Na rebarba Conserta Tira lá atrás João Antônio Pegou a sobra Vai mandar o charuto Djalminha Preparou o buraco Naquele lado Júnior Chegou Olho no lance E o Palmeiras Tira comigo Correceu Foi, 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 foi Foi, foi, foi Rivaldo O craque Da camisa Número 11 Eram jogados Redondos 35 minutos Do primeiro tempo No Parque Antártica Saiu Saiu O primeiro Zero Do marcador E você será O que é Que só você viu Eu vi uma jogada De puro Palmeiras Esse é o Palmeiras Que o Vanderlei Luxemburgo Estava pedindo Tanto Uma jogada Trabalhada E o Guivaldo Fez o seu quarto gol Na Copa do Brasil Silvio Um para o Palmeiras Zero progrêmio Sai velozo Orlando Duarte Silva Rigor foi a primeira jogada Em que o Palmeiras Executou Aquele lance Mortal Contra todas as defesas Do campeonato paulista Toque rápido Por cima e por baixo Penetração em velocidade Ficou sozinho O Rivaldo Nada poderia fazer O goleiro Um gol que dá Um pouco de tranquilidade Ao Palmeiras Mas não dá Uma tranquilidade final Esta Copa do Brasil Tem as suas sutilezas Dentro do regulamento Não pode um time Perder em casa Ou tomar gols Em casa O Palmeiras Vence por 1 a 0 Com méritos Porque tem volume Mas não joga Um bom futebol Está marcado uma falta Ali que favorece A representação Do Palmeiras E toma cartão amarelo Ah quem será Que ele deu esse cartão Tem que adivinhar É foi pro Dinho Porque o Ailton Estava muito junto Olha o lance Olha o lance Não é olha o lance É olho no lance Muito obrigado O Dinho O Dinho e Ailton Estavam juntos Mas o cartão amarelo Foi para o Dinho Vamos confirmar isso Péter Pelo seguinte Porque o Dinho Estava com 1-2 Não está confirmado 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 Terceiro cartão amarelo Para Dinho Não joga em Porto Alegre O Dinho que aliás Olhou aqui pro banco Pediu pra que o Emerson Se aquecesse Porque ele está sentindo Dores musculares O Dinho pode até não voltar Pro segundo tempo Data Petri informou É o terceiro cartão amarelo Para o Dinho Portanto estão fora Do jogo de Porto Alegre Dia 7 Kleber do Palmeiras E Dinho do Grêmio Vem buscar serviço Aqui atrás Jardel 1 a 0 Ganha o Palmeiras Tentou de jabou A jogada Bem na jogada Dinho Muito bem Virada daquele lado Onde está colocado o Arce Tem espaço pra descer O lateral gaúcho Vai fechar por ali Rivaldo Vai tentar meter aqui No meio da boquinha Da garrafa Quer ver? Perfeito Desarme do Flávio Demorou demais Demorou demais Pra centrar também O Ailton Paulo Bala Pode mandar o charuto Daí Agora não Mas Agora tem que correr Atrás da duplicata Malandro Lá vem ela Veloso Olho no lance Minha nossa senhora Olhe o gol Que perdeu O Carlos Miguel Pelas barbas Pelas barbas Do profeta Petri Olha Você tem um replay Se você pode Tirar a dúvida Porque o Cafu Achou que o Veloso Poderia segurar essa bola E não rebater Do jeito que ele rebateu Houve até Um bate-boca Entre os dois jogadores palmeirense E se ele soubesse Que o Cafu Ia fazer tudo isso aí Ele teria parado a bola E chutado Essa bola Essa jogada Começou errada Com o Kleber Você viu que ele devolveu Nos pés do jogador Do Grêmio Aí a finalização O goleiro não pode Devolver a bola Para o meio da área Ele errou Poderia ter devolvido Para escanteio Ou defender Permanece um Para o Palmeiras Zero para o Grêmio Trabalha aqui atrás O gaúcho O Dinho Que tem cartão amarelo Fica o presente Aqui atrás com o Sandro Vamos ver o que o Cafu Vai fazer com ela Jogada feita pelo Amaral Agora o João Antônio Tá destruindo Tudo aqui atrás Na defesa do Grêmio E Mimimimimi Olho no lance Pelo amor de Deus Oh Luizão Luizão O que que eu vou dizer Lencanza Artilheiro Que você perdeu Olha só Olha como ela veio, Melosa gostosa, e você botou pra frente. Já ultrapassamos a barreira dos 40 minutos. Contente a torre, olha aquele gordão lá, rapaz. Aquele negro deve comer umas 60 pizzas. Se leva ele nos causa da prejuízo. Cleber. Devoração do Dinho. A marcação do Jardel é feita ali pelo Júnior. Ganha escanteio a representação gaúcha. Daqui a pouquinho nós vamos ver quem é que são os convidados do doutor Osmar de Oliveira. No intervalo... Ai, doutor, também a gente tem que mudar essa blusa, viu, doutor? Todo intervalo com essa mesma blusa, doutor? Então, peraí. Peraí, pera, pera. É o escanteio, escanteio, escanteio. Tira ele, tira ele. Vixe, tirou ele. Vamos ver esse ataque do Palmeiras. Ó, agora nós vamos botar ele lá. Bota o Ranieri lá, depois desse chute do Grêmio, quer ver? Hum... O Jardel tá ali, no meio do pagode. Vamos ver. Ranieri. Ô! Boa noite. Belo cabelo, hein? E do outro lado, o que é que tá aí? Ô, Robertão! Tudo bem, Robertão? Tá de brinco? Tá de brinco? Ah, tá bom. Esses são os convidados do doutor Osmar de Oliveira para o nosso intervalo. Daniel e Robertão. Ih! Ih! Ele foi, mas não foi, voltou no meio. O Luizão tá por aqui. O Cafu apertou. Oh! Melotudo! Quando parecia que ia acontecer, furou o barco do Palmeiras em Ceará. Exatamente, mas agora eu vou falar uma coisa pra você. O Grêmio tá muito atento, mas o Palmeiras é esperto, hein? É rápido. Ó, Luizão. Hum... Atlanta, 96, no SBT, as Olimpíadas valem-ouro. Casas Bahia, videocassete Sinfônica e quatro pagamentos sem acréscimo. Vamos para 42 minutos e 30. Lá vem ela pro pagode gaúcho. Olho no lance. Eu gostaria de ouvir o técnico do Grêmio e gostaria de ouvir o técnico do Palmeiras para que o nosso Orlando Duarte pudesse fazer tirar as suas conclusões nestes primeiros 45 minutos que não chegaram ainda a tanto. Ok, Luiz. Seu pedido é uma ordem ao lado do técnico Luiz Felipe. Para analisar esse primeiro tempo, você se preocupou tanto com o lado direito do Palmeiras e o gol sempre pelo lado esquerdo, Luiz? Não, o Palmeiras tem que se preocupar em todos os lados, né? É uma equipe qualificada, então... Então, tiveram qualidade, fizeram o gol. Como é que vai ser o resumo da sua conversa no intervalo? Olha, nós vamos conversar para ajeitar um pouco, principalmente ali no meio de campo, porque o Ailton está muito dispersivo. Ele não está nem criando, nem marcando. Então, nós vamos ver se posicionamos um pouquinho melhor, porque a bolsa-bolsa está passando alto e ele não está jogando. E ele jogando um pouquinho, nós vamos criar oportunidades. Depois do escanteio, vamos ouvir o técnico Wanderlei no Xemunho, porque é perigosa a jogada para o time Gaújo. Palmeiras na frente, um gol a zero. Olha onde é que ele está ali, ó. Todo mundo preocupado ali no meio do pagode. Lá vem ela! Paulo Bala. E o Flamengo deixou o Paulo Nunes embora, hein? E o Wanderlei? Bom, estou aqui ao lado do Wanderlei, está acabando o jogo. O Wanderlei, uma palavrinha sua, o Palmeiras está ganhando de um a zero. Mas eu vi que você ficou muito preocupado em... Fala que o Guru está na cabine aqui, viu? E o Silvio está dizendo que o Guru está na cabine. Mas você ficou bastante preocupado em o time jogar o verdadeiro futebol do Palmeiras, né? Tem que jogar, eu quero que se aproxime, principalmente em cima do Dinho e do Goiano, que estão com o cartão amarelo. Tem que esforçar a jogada, não tem que ter receio de jogar. Olha, o Escolar está certo. O que acontece é que o Grêmio encontrou uma jogada mortífera do Palmeiras e o Grêmio perdeu algumas oportunidades, mas foi um time brilhante. A estratégia do jogo está certa. O Ailton não está armando, nem finalizando. O Grêmio teve uma grande oportunidade que não soube aproveitar dela, mas o Paulo Nunes continua sendo um grande tormento para a defesa do Palmeiras. E qualquer discurso pode ser fatal ainda nesse primeiro tempo. Mas o Palmeiras merece o placar. E para se ter uma ideia, Silvio, de um jogo igual, três escanteios para o Palmeiras, três para o Grêmio. E para se ter uma ideia de um jogo igual, os cartões iguais, e eu acho que o Luxemburgo está muito preocupado com os cartões do time do Grêmio. Se ele jogar rápido em cima da defesa do Grêmio, ele consegue esses cartões. Não precisa estar mandando o jogador ir buscar os cartões. Os cartões surgirão. A arbitragem foi muito boa nesse primeiro tempo e o resultado é justo, Silvio. É. Ele está preocupado em jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre, desfalcado de jogadores importantes como o Goiano. O Dinho já saiu. Exato. O Dinho já saiu. O Kleber já saiu. Mas não é forçar. Acontece se você tocar a bola rápido em cima da defesa, que vai fazer a falta, sem dúvida. É que as arbitragens no Brasil estão tão desbaratadas e estapafúrdias que a gente nunca sabe que elas não têm critério. Entendeu? Talvez seja essa a preocupação do Maranhão. Não sei. Olha o Kleber, onde é que estava? Rivaldo. Arredondou na direção do Júnior. Pode meter o charuto daí? E... É. Daqui a pouquinho, o Roberto Carlos. E também o doutor Osmar de Oliveira e também o Ranieri estarão ali apostos no nosso intervalo. Diga ou não? Eu queria dizer que, sim. Olha que bonitinho. O Petrin foi feliz. É um garotinho. As famílias estão voltando aos estados. Graças a Deus. Graças a Deus. Os cafajés devem ficar em casa. Todos. E nós teremos sempre a família nos estados. O Petrin fez a pergunta certa. O Fiscolar esperou mais uma marcação em cima do Cafu. Esqueceu-se do Júnior, que é um bom lateral. E lá vem o Grêmio. Não está morto, não. Vai meter aqui no meio. O Paulo não estará na ponta da bota. Concepta, Kleber. Só que errado. Pode arredondar aqui o Dinho. Que o Dinho desceu. Procurou o vazio. 1 a 0 ganha o Palmeiras. Fica esperando o Dinho. Boa bola metida aqui. Outra vez de bico, Kleber. Quem acertou foi o Miller. O Palmeiras vai tentar pegar em alta velocidade o time gaúcho. Miller parte para cima dele. O lateral Arce. Vai virar o jogo no meio para o Djalminha. Na hora. Aparece João Antônio arruma a casa do Grêmio. Cafu está aberto pelo lado direito do lado de cá. Djalminha chegou. Olho no lance. É do Palmeiras. É do Palmeiras. Bom, vira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. E Djalminha, o craque da camisa número 10. Eram jogados redondos. 47 minutos. E eu tenho dúvidas quanto à posição do atacante do Palmeiras. Eu quero ver aquela câmera colocada na linha de impedimento. Eu tenho dúvidas quanto à posição do Djalminha, Orlando Duarte. Na minha opinião, nenhuma dúvida. Ele está, no lançamento ele tinha condições. Fez um gol legal. Aparentemente. Veja quando a bola sai dos pés do jogador do Palmeiras. Perfeito. O zagueiro central, ele está perfeito. Foi um gol absolutamente legal. Como nós havíamos repetido o lance só com a posição do Djalminha, eu fiquei em dúvida. Mas eu tenho a impressão que os torcedores do Grêmio em Porto Alegre e em todo o território brasileiro também puderam tirar esta dúvida. Que eu tenho certeza que o meu Osmar de Oliveira vai também mostrar de novo no nosso intervalo. Estamos com 3 minutos e 32 para o Palmeiras. Zero para o Grêmio. Ao vivo. Depois desse lance aí. É o Cafu que desce. É o Luizão que se mete ali no meio do pagode. Sobe, corta, mete a cabeça nela, tira lá de dentro o Rivarola. Se acerta aqui atrás, Dinho. Vai para a cobertura lá atrás, Flávio Conceição. Isso, Silvio. Fiar o de bola do Goiano, vamos lá, ao vivo. Vai, Ceará. Eu era só para dizer que a gente conversava antes com o Escolari. Antes que começou o jogo, ele dizia que até 2 a 0 dava para atirar lá. Agora vai ficar difícil voltar para o segundo tempo com esse resultado. 22 horas e 30 minutos em São Paulo. Atlântia 96 no SBT. As Olimpíadas. Bola em ouro. Tchau. 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 Obrigado.